Eu, ultimamente, eu tenho estudado um pouquinho acerca de Yeshua, das revelações do nosso machia, e eu fico encantado, irmãos, quando você começa a compreender dentro do contexto judaico sobre o nosso machia. Quanto mais nós estudamos a Torá, mais nós encontramos Yeshua dentro da Torá, né? Eu estava vendo os jovens aqui, cantando este louvor, quero te ver, quero te ver, esse pedido, esse pedido, ele é um pouco contrário à revelação da Torá, né? Porque nós não podemos ver a face de Hashem e, da mesma forma, preservar aquilo que nós somos. Mas, eu quero entender que esse pedido que nós fazemos, e nas nossas orações, todas as vezes que nós louvamos a Hashem, nós estamos expressando orações, nós estamos cantando diante dele, gostaríamos, de fato, vê-lo, né? Mas, antes, fala assim, abre os olhos do meu coração. Então, eu quero ver, quero entender que esse enxergar a Deus seja de uma forma espiritual que nós precisamos, né? Mas, esse pedido que quero ver ao Eterno, ele não é um pedido exclusivo dessa música ou dessa congregação. Felipe também disse a mesma expressão. Quando Yeshua estava ensinando acerca de Deus para ele, acerca do chamado dele como o Messias, ele falava que ele era a luz do mundo, que ele era o caminho, ele era a verdade, ele é a vida. Chega um momento que Felipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Se eu não me engano, esse texto está em João capítulo 14, se eu não me engano. Mostra-nos o Pai. E ele fala assim, mas Felipe, estou há tanto tempo com vocês e não me conhecem? Não me conhecem. Felipe pede para conhecer o Pai, mas Yeshua chegou lá e fala assim, estou há tanto tempo convosco e não me conhecem. Quem ver a mim, vê ao Pai. Então, o caminho para nós enxergarmos ao Pai, passa exclusivamente pelo nosso Mashiach, Então, para que eu possa ver o Pai, primeiramente eu tenho que ver a quem? Yeshua. E a pergunta que eu preciso fazer, como que nós podemos ver Yeshua? Também é uma resposta que precisamos ter. E a Bíblia de Radachá e a Torá, ela não expressa essa resposta, Zé. Se eu já entendi que ao ver Yeshua eu enxergo ao Pai, como que eu posso enxergar Yeshua? Tem um texto em Mateus capítulo 25, que Yeshua está falando sobre aqueles que estarão à direita do reino e aqueles que estarão à esquerda do reino. A direita na Bíblia, ela sempre tem um contexto positivo, de força, de santidade, a esquerda dá um sentido um pouco voltado ao lado negativo. E ele fala que aqueles que estão à direita, que é a direita de vocês, aqueles que estão à direita, são aqueles que o Eterno estabeleceu, são os justos que ele estabeleceu desde a criação do mundo. Aí Yeshua fala assim, quem estará na direita? Aqueles que quando eu tive fome, me deixe de comer. Quando eu tive sede, me deixe de beber. Quando estava nu, deixe-me de vestir. Quando estava preso, foste-me visitar. Aqueles justos que estão à direita, estarão à direita, perguntarão ao machia, quando te vimos? Quando te vimos? Está vendo a mesma expressão? Ah, eu, para ver ao pai, eu preciso enxergar Yeshua, para ver Yeshua, esses justos estão perguntando. Quando te vimos? Aí Yeshua diz, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, fizeste a mim. Quando eu tive fome, foste-me dar alimento. Quando eu tive sede, foste-me dar a bebida. Mas, se nós queremos de fato ver o eterno, não expressa uma oração ou um ato, mas expressa uma ação. Então, se nós queremos enxergar ao eterno, precisamos conhecer cada vez mais o nosso machia. E para conhecer o machia, precisamos dar valor à criação, cuidar da criação, exercer amor por ela. Esse é o melhor caminho. Por isso que Paulo fala, eu vos mostrarei o melhor caminho para o dom. E o melhor caminho para o dom é o amor. É o amor ao semelhante. Então, quando eu estava ouvindo os jovens aqui, cantando essa música, quero te ver. O próprio Moisés pediu para ver os caminhos de Hashem. E o eterno, quando passa a mostrar os caminhos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ele fala assim, ninguém pode ver a minha face viver. Ninguém pode ver a minha face viver. Então, se nós queremos de fato ver a Hashem, não expressa somente no louvor, que é muito bonito, é maravilhoso. Mas o louvor é só um meio para conhecer algo. O verdadeiro caminho que nos leva a conhecer o eterno é reconhecer Yeshua como nosso machia e a viver uma vida de obediência. Esse é o caminho. E quando nós desobedecemos ao eterno, nós estamos fugindo desse caminho de enxergar o Pai, com os olhos do coração. Então, se nós queremos de fato conhecê-lo, o caminho começa pela obediência e pela ajuda ao próximo. João capítulo 1. Irmãos, eu tenho me dedicado a estudar um pouquinho esse texto. E quem conhece, ou quem tem estudado um pouquinho a literatura judaica, eu lembro do Rabino Schula. Só para expressar o que eu estou querendo dizer, o Rabino Schula, ele nasceu na Bulgária em 1946, no período do Holocausto, no período de Hitler. E o Rabino Schula, quando tinha aproximadamente dois anos ou menos, ele migrou para Israel. E Schula cresceu numa família judia secular, que de certa forma não tinha uma raiz um pouco ortodoxa, um pouco religiosa, embora todo judeu ele tenha um pouco do seu lado espiritual que ele não abandona. O Rabino Schula, quando tinha 17 anos de idade, ele recebeu uma incumbência de estudar sobre o Novo Testamento, na sua escola. E quando ele foi estudar sobre esse Novo Testamento, a pedido para fazer um trabalho acadêmico, ali ele conheceu o judeu mais famoso sobre a face da terra, Yeshua Hamashiach, que mudou a vida dele. Quando ele aceitou Yeshua como seu Messias, ele foi lendo aquele livro, ele foi falando que esse livro é mais judeu do que qualquer outro livro. E ali ele foi conhecendo e Yeshua foi se revelando a ele, ele foi expulso de casa pelos pais, que é uma coisa muito comum dentro do contexto, vamos dizer assim, dentro dos lares judaicos, quando por causa das perseguições, por causa das distorções que o cristianismo trouxe ao longo da história, para um judeu, Jesus é um deus do cristianismo, ele não enxerga ou não conheceu o verdadeiro Yeshua Hamashiach. E Yeshua foi para os Estados Unidos. Quando Schula foi avançando nos seus estudos, ele foi estudar numa Yeshiva, Yeshiva é uma escola rabínica. Para um judeu se tornar rabino, ele tem que estudar no mínimo aproximadamente 10 anos. E Schula foi para Jerusalém e lá ele estudou numa escola rabínica. E os judeus, dentro dessa Yeshiva, sabiam que Schula cria em Jesus como seu Messias. E isso não é muito comum. Ele falou assim, ó, se você quer estudar conosco, ok, nós aceitaremos. Mas vamos combinar, vamos fazer um trato? E o judeu é assim, quando faz um trato, é um trato. A palavra tem poder, tem valor para o judeu. Vamos fazer uma conversa? Vamos deixar Jesus num canto, você vem estudar conosco. No final dos seus estudos, nós conversaremos sobre a sua crença em Jesus ou não. E Schula concordou, tá bom. Aí Schula chega a brincar, botei Jesus lá na prateleira, deixei ele lá no cantinho e fui estudar. Passaram anos, Schula estudando, quando chegou o seu período da ordenação rabínica, e a ordenação rabínica, ela tem todo um preceito, existe uma banca de rabinos que sentam, faz uma entrevista, faz todo um diálogo com aquele que está sendo ordenado naquele momento com o rabino. E fizeram a grande pergunta a Yeshua, sobre Yeshua para Schula. E ele falou assim, espera um pouquinho, eu preciso pegar a Yeshua lá na prateleira para te dar essa resposta. Aí ele falou assim, quando eu vim estudar nessa Yeshiva, eu cria no Messias e via ele um judeu, que verdadeiramente era o Messias de Israel. A partir do momento que eu conheci aquilo que os rabinos falaram, há milênios atrás, há séculos atrás, acerca do Messias, o que era a sua personalidade, o que ele há de estabelecer, a sua missão, o seu chamado pelo Eterno, hoje creio mais ainda nele. E ali Schula não foi ordenado o rabino por eles, né? E é esse sentido que eu vejo quando nós estudamos as coisas judaicas. Quando nós entendemos esse livro de João, capítulo 1, nós enxergamos como que Yohanan, João, como Rabino Shaul, Paulo, eles ao conhecerem a história, a literatura judaica, mais Yeshua fazia sentido à sua fé. Mas o primeiro passo que os levou a viver essa vida de aprendizado acerca do Messias foi a experiência que eles tiveram. Paulo precisou cair do cavalo e se tornar cego, de maneira que ele pudesse reconhecer que ele teve por perda todas as coisas na excelência de conhecer o seu Messias. Aquela experiência o transformou de tal maneira, mas em nenhum momento Paulo abriu mão de conhecer a literatura judaica, aquilo que os rabinos falavam acerca do Messias, e enxergar em Yeshua essa personalidade. Quando nós olhamos João, capítulo 1, e estudamos os ensinos judaicos acerca do Messias, é tão maravilhoso nós estudarmos esse capítulo, mas tão maravilhoso, tão maravilhoso. Porque, infelizmente, o cristianismo distorceu. Um dos principais pontos, você desassociar Yeshua da Torá, era como que se você estivesse desassociando, como que eu posso dar uma... um pão de queijo tirando o queijo. A forma mais simples que a gente possa entender. Yeshua é a palavra viva. Olha o que João diz aqui no capítulo 1. Diz assim, olha. E João começa com o mesmo versículo, com a mesma frase de Bereshit. Para um judeu, não havia assim... Ah, igual meu pai está ali e fala assim, pai, abre a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. Quando ele queria citar um texto, ou fazer uma referência de um texto, ele citava aquilo que é o primordial naquele texto, que vai lembrar o judeu do que ele está querendo citar. Quando Yeshua fala lá, pai, por que me abandonaste quando ele estava no período da cruz? Ali ele estava citando literalmente o Salmo capítulo 22. Qualquer judeu que estivesse ouvindo aquelas frases, ele automaticamente associaria aquelas frases a Salmos capítulo 22. Para um judeu se referir a um texto, ele não tinha como, porque não havia essas divisões. Geralmente eram pergaminhos que havia, igual se refetorar. Então, por isso que as paraxotes, as porções da palavra que nós estudamos, a cada shabat, o nome dela é a primeira palavra central daquele estudo, ou daquele texto que nós estamos estudando. Então, quando um judeu queria se referir, ou dar um significado a alguma coisa, ele pegava o tema principal de outras referências, de outro texto, para dar significado àquilo que ele estava querendo dizer. Quando João está querendo dizer assim, no princípio, aonde está escrito no princípio, na sua Bíblia? Além de João? Gênesis 1. Então, ele automaticamente está querendo levar o leitor a Gênesis 1. Ele não está querendo desassociar, pelo contrário, ele está querendo fazer uma junção entre aquilo que ele vai explicar com aquilo que ele está se referindo. E o cristianismo diz totalmente o contrário. Então, quando ele começa aqui, o termo em hebraico é o mesmo, Bereshit. O B aqui é uma preposição, um artigo, na verdade. Um artigo. No princípio. No princípio. No princípio era a palavra, algumas Bíblias devem dar o sentido de verbo, e verbo no sentido judaico é aquilo que dá origem às coisas, aquilo que dá origem, não, aquilo que dá sentido, sentido à frase. É como se fosse a ação da frase, aquilo que realmente se concretizou toda a frase. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e o verbo era Elohim. Ele estava no princípio com Elohim, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. aqui já começa a dizer muita coisa dentro da literatura judaica. Se você pegar os textos, as referências dos principais rabínicos, que antecederam ao machia, perguntando por que o mundo e para quem o mundo foi criado, a maioria deles dizem que o mundo foi criado para o machia. A maioria deles dizem que o mundo foi criado para o machia. Por isso que João começa, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não era uma coisa que o cristianismo inventou, era uma coisa que a literatura judaica já expressava. Por isso que Paulo fala, porque dele e por ele são todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando você começa a estudar o texto em hebraico, lá em Gênesis, começa Bereshit, Bará, Elohim, Etrashamayim. No princípio fez o Senhor os céus e a terra. Logo depois disse que a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. O verso 3 disse, E rier or, vai rir or. Haja luz e houve luz. Sabe o que é que os rabinos? Há milênios, há milênios, que antecederam a Yeshua, diz acerca dessa luz que foi criada, essa luz que foi criada, porque as pessoas imaginam que essa luz que foi criada é o sol. É a luz do sol que ilumina a terra. Se você olhar, o sol foi estabelecido em Gênesis, capítulo 1, verso 14, não no verso 3. Essa luz que fez separação entre a luz e as trevas. Os rabinos ensinam que essa luz foi revelada para os justos. Por isso que Yeshua diz que eu sou a luz do mundo. Aí quando ele chega e fala assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, ou seja, a luz que foi reservada ao justo é o nosso machia. A luz resplandece nas trevas, lembra que fala que essa luz que fez separação entre trevas, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Iorronã, João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar a respeito da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens que estavam vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mais uma vez ele ratifica isso, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que é o seu, e aqui é o povo judeu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra, a Torá, se fez carne e se materializou no meio de nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai, cheio de Resset, Vemit. João testifica a respeito dele e afirma, este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi o primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a Torá foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Yeshua. Lendo o texto, sem conhecer toda a história, você lembra? Não esqueça disso, irmãos, todas as vezes que vocês forem estudar a Brida Radachá, alguma referência dos termos com a mesma semelhança, o autor quer te levar à compreensão daquilo que está querendo se enfatizar no outro texto. Por que eu estou falando isso aqui? Eu ensinei na semana retrasada, semana passada, sobre a glória de Hashem, eu quero ratificar isso aqui. Você quer viver a glória de Hashem? Nós precisamos entender quem é ela. É lógico que, por mais que qualquer pessoa que tenha compreensão venha aqui ensinar, não vai conseguir chegar à profundidade. Mas aqui, quando, no verso 17, Diogo, João está falando assim, que a Torá foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Yeshua, ele não está de maneira nenhuma desassociando Yeshua da Torá. Pelo contrário, ele está enfatizando. A graça e a verdade aqui, Afonso, eram atributos de Hashem, são atributos de Hashem, até hoje. Eu tenho... Só me pega aquele marcador Zé para mim. Por favor, aquele marcador. A graça e a verdade são termos que representam os atributos de Hashem. Aqui, está aqui. Que representam os atributos de Hashem. Quer ver? Por que que... Vai lá em Êxodo 33, eu já expliquei isso a vocês, mas eu quero enfatizar isso um pouco mais. Irmãos, por isso que nós temos que ser embaixadores desse Messias, porque ele é verdadeiramente Tiago, ele é o elo que nos une a Hashem, ao Eterno. Quando você olha aqui, Êxodo capítulo 33, olha que interessante esse texto. A partir do verso 12, mas fica com João na sua mão. Fica com João na sua mão. Porque lá no verso 14, não fala assim que vimos a sua glória. Não é o que ele diz? Pois, a todos os que foram chamados filhos de Deus, a todos que creram no seu nome, deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Pois a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Ó, mais uma frase que ele repete, igual ele repetiu em Bereshit. Mais uma frase. Que está lá no Taná, que está lá na Torá. Vimos a sua glória. Em que momento na Bíblia alguém pede para ver a glória de Hashem? É aqui. Êxodo 33. Olha que interessante. Vamos ler comigo, 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me deixes saber a quem age enviar comigo. Disseste também, conheço pelo teu nome e assaste graça aos meus olhos. Se assei graça aos meus olhos, rogo-te que me mostres a tua glória. Em algumas Bíblias estão os teus caminhos. Se bem que você continua lendo, caminhos, no hebraico, significa atributos de Hashem. Moisés estava pedindo para conhecer os atributos. Aquilo que o Eterno se conhece pelo que ele se manifestou às pessoas. O Deus da provisão, o Deus da bondade, o Deus da fidelidade, o Deus que é o escudo de Avraham, o Deus é o Shaddai, vai citando Adonai, Tsevaot. São atributos de Hashem que os homens deram nome a ele pelo que ele se manifestou. Quando Moisés está dizendo assim, faz-me conhecer os teus caminhos, ele quer conhecer os atributos de Hashem. Os atributos. E se você olhar lá no verso 17, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Então disse Moisés, rogo-te que mostre a tua glória. Quero ver a tua glória. O mesmo texto, vimos a tua glória. Moisés faz dois pedidos a Hashem, quero ver os teus caminhos e quero ver a tua glória. Francisco, você falou isso na semana passada. Eu quero concluir esse ensinamento com vocês. Para que a gente entenda a magnitude do nosso Mashiach. Não abandone Yeshua na tua vida. não dê a ele um patamar de colocá-lo debaixo da mesa. Mas o nosso Mashiach tem que estar bem presente em nossas vidas. Nós somos a carta viva desse Messias, desse santo Messias, para a humanidade, que leva o ser humano a crer no único Elohim. Que leva o ser humano a ser transformado a sua vida. Nós tivemos o testemunho aqui do pastor Cláudio. Quem conhece a história do pastor Cláudio e vê um homem que hoje é um resgatador de vidas, de alma, pode realmente corroborar, concordar que esse Messias transforma o ser humano. Para que o homem conheça a Deus como um único. Para que o homem entenda que não é só do pão físico que ele vive, mas da palavra de Hashem. Para que o homem entenda que o Senhor é o meu pastor e eu não tenho necessidade de nada. Não é que eu não tenho falta de nada. O Lucas uma vez falou esse texto e é de fato. Existe uma grande diferença quando eu falo assim que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dá um sentido do quê? De tudo aquilo que eu preciso, Deus me dá. Ah, eu preciso de uma casa? Deus me dá uma casa. Eu preciso de um carro? Deus me dá um carro. Eu preciso de um trabalho? Deus me dá um trabalho. Eu preciso de uma saúde? Deus me dá uma saúde. Que sentido faz isso? É evidente que toda pessoa que fizer isso a você, você vai buscar amá-lo. Quando o salmista está dizendo que o Senhor é meu pastor e que eu não tenho falta de nada, quer dizer que tudo aquilo que ele precisa se encontra em Hashem. Pode faltar irmão, pode faltar pai e mãe, pode faltar filho, sentiremos saudade, sentiremos amor, sentiremos dor, pode faltar riqueza, pode faltar casa, pode faltar emprego, pode faltar qualquer coisa, mas eu não tenho falta de nada porque o Senhor é o meu pastor. É isso que José tinha no Egito. Ele não tinha casa, ele não tinha parente, ele não tinha nada e a Bíblia fala que ele prosperou porque ele não tinha falta de nada. O Senhor é o seu pastor. O sentido é diferente. O sentido é diferente. E quando nós olhamos para o nosso machia e enxergamos esses atributos de Hashem, nós de fato nos sentimos saciados por essa presença. E Moisés faz dois pedidos. Mostre os teus caminhos, os teus atributos e mostre a tua glória. Mostre a tua glória. Aqui, esse texto aqui, que você está lendo em hebraico, é o versículo 6, verso 34. Vão ler ele comigo? Moisés não pediu para conhecer os atributos e a glória de Hashem? Não, 34, êxodo 34, verso 6. Olha o verso 4. O que o Eterno faz para Moisés? E aqui, irmãos, isso é um grande problema no cristianismo, né? Para o judeu, mãe, não existe, estou falando mãe para os irmãos na internet, minha mãe está aqui, tá? Para o judeu, Deus é incorpóreo, ele não tem forma. Ele não tem forma. Ele não tem expressões, não tem sentimentos. essas referências que a Bíblia faz, é uma linguagem para que eu e você, Fabrício, tenhamos compreensão de Hashem. Quando fala que Deus está irado, não é a ira que eu e você temos, é para que você entenda que aquele procedimento para com aquela determinada pessoa que Deus está julgando, não foi correto, e que Deus desagradou da atitude dele. Mas não que Deus tenha, Deus se alegrou, Deus chorou, subiu o cheiro suave nas suas narinas, como que se Deus tivesse, né? Esse dia eu estava vendo uma pregação de um pastor e um jovem chegou para ele e falou assim, pastor, eu quero fazer uma tatuagem, né? Ele citando. Aí o pastor falou assim, mas por que você quer fazer a tatuagem? Porque Jesus tem uma tatuagem. Ah, mas por que Jesus tem uma tatuagem? Porque na coxa dele está escrito rei dos reis e senhor dos senhores. Aí esse pastor brincando falou assim, ah, então você também deve ter uma boca com uma espada, olhos de fogo, ali são expressões, expressões de algo físico para que você entenda o espiritual. Não que aquilo seja a imagem exata do que está querendo se expressar. E depois nós vamos trazer um estudo sobre tatuagem mais para frente, que não é o tema que eu quero entrar aqui agora. Mas aquilo são referências para que eu e você compreendamos ao Eterno. Quando o Eterno está dizendo a Moisés que todo mundo conhece, eu acho que 100% aqui conhece esse texto de Êxodo 33 e 34, né? Que Moisés pede para ver os caminhos e a glória de Hashem. O Eterno fala assim, Moisés, te mostrarei. Vou te colocar entre a fenda da rocha, essa rocha é muito conhecida nossa, né? Mas entre a fenda da rocha, eu te cobrirei com a minha mão, como que se Deus tivesse mão, eu farei passar todos os meus atributos, os rabinos ensinam que ali Moisés conheceu como que Deus governa a humanidade, como que ele criou desde o início a sua criação para a redenção final. Ali Moisés vê todos os caminhos de Hashem. Mas eu cobrirei com a minha mão para que você não veja a minha face. Qual que era o sentido que a Torá está querendo dizer? Que algo do Eterno nós não podemos usufruir dentro desse corpo. Quando ele está querendo dizer que a minha face não verei, é que em algum momento da redenção, do mundo vindouro, nós desfrutaremos algo do Eterno que nós não podemos desfrutar neste momento. Moisés não conheceu a plenitude de Hashem, a essência de Hashem. Não conheceu. Por isso que a Torá diz que colocarei a minha mão para que você entenda, Moisés, que de certa forma aquilo que eu vos deixo conhecer, você pode usufruir. Mas uma parte aqui, Zé, é como se fosse além. Mas um aspecto nós podemos conhecer e usufruir dele. E Moisés, ao conhecer os atributos de Hashem, ele responde essa frase aqui, de Êxodo 34, verso 6. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou. Leia o texto aqui comigo. O texto está com você. Senhor, Senhor. Duas vezes. Adonai, Adonai. O tetragrama. Vai lendo para mim, Roberto. Leia. El Harum. Na verdade, essa palavra aqui, Ver Hanum, a tradução literária é clemente, não é compassiva. Então seria Adonai, Adonai, El Harum, misericordioso. Ver Hanum, clemente. Esses são atributos de Hashem. Hashem é o Deus da misericórdia. Ele é o Deus clemente. Porque ali Moisés estava pedindo para conhecer os caminhos do eterno, seus atributos, as suas características, vamos dizer assim, para que nós entendamos melhor. Então, ele conheceu o Deus da misericórdia, o Deus que estava exercendo o perdão a Israel pelo pecado do bezerro de ouro, que era o que tinha acontecido aqui em Êxodo 34. O Deus clemente, Ere Apaim, Ere Apaim, Verave, quer dizer cheio, 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 graça e verdade. Hesed veemit. Vários atributos de Hashem. Misericordioso, clemente, tardio em irace, cheio de graça e verdade. Quando? Graça e verdade. Quando João estava dizendo, esses são os atributos, não só os atributos, porque Hashem é infinito. Nós não conseguiríamos expressar com palavras todos os seus caminhos e a sua essência. Mas quando ele está dizendo aqui, que vimos a sua glória, a glória do unigênito, cheio de graça e verdade, ele usa o mesmo termo. Ele está querendo dizer o quê? Que aquilo que nós podemos usufruir do eterno, nós encontramos no Messias. Em Jesus, o nosso Messias. Em Yeshua Hamashia. Por isso que diz que a Torá foi dada por meio de Moisés, e de fato foi Moisés o intermediador para dar a Torá, mas a graça revelada na Torá, representa quem? O Mashiach. Yeshua. De maneira nenhuma, João está desassociando Yeshua da Torá. Pelo contrário, pai, ele está enfatizando. Ele está dizendo que a graça revelada, que a récide revelada, que a verdade revelada, lá para Moisés, se encontra no Mashiach. Se encontra no Mashiach. E essas revelações foram feitas aos patriarcas, foram feitas aos profetas. Quando Yeshua diz que Abraão viu os seus dias e se alegrou. Moisés conheceu aqui a graça revelada no Mashiach. E olha que é interessante, né? Por que a graça é revelada no Mashiach? Nós tivemos, desculpa eu citar o exemplo do pastor Cláudio, mas eu sei que ele nos dá liberdade, porque o testemunho de vida dele, para ele é como um sentido obrigatório de compartilhar. Pega na Torá. Pega na Torá, tenta encontrar na Torá o perdão do pecado para alguém que mata com intenção. Você encontra o perdão do pecado para aquele que mata de forma intencional, sem dolo, de forma culposa somente. Pega na Torá, encontre. Você não encontrará. É lógico que os aminos dão significado, né? Que o ser humano, quando se arrepende, como fez Davi, Davi recebeu o perdão, mesmo matando de forma intencional. Mas você não encontrará na Torá, de forma literal, você encontrará dentro do segredo da Torá, e aí eu tenho que concordar, você não vai encontrar dentro da Torá aquele que cometeu o pecado do homicídio, aquele que cometeu o pecado do adultério. Perdão para essas coisas. Você não encontrará na Torá aquele que cometeu o pecado do homossexualismo, da prostituição. E aí nós vamos dizendo vários pecados. Precisava vir de um sacrifício perfeito, do sacrifício superior, que está lá no reino dos céus, onde Moisés olhou para o Mishkan, para o tabernáculo estabelecido no reino dos céus, para usar como referência aqui na Terra, de maneira que se há um Mishkan, se há um Beit Hamikadash, um templo celestial, também há uma cerimônia de um sumo sacerdote. Há também um sacrifício para a remissão dos pecados. E esse sacrifício, essa graça revelada ao eterno, para a humanidade, se encontra em quem? Yeshua HaMashiach. Veio tornar plena essa graça. Então, todas as vezes que você encontrar, aqui nesse texto, voltando lá em João, volta lá comigo. Aqui, agora, se você ler, tendo essa compreensão, você vai entender facilmente João capítulo 1. Lembrou? No princípio, ele fala do princípio, cita de Bereshit, porque o Mashiach é antes da fundação do mundo. Yeshua mesmo fala, lembra, Senhor, da glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo? Yeshua foi determinado desde a fundação do mundo como o redentor da humanidade. O seu sacrifício está estabelecido no céu desde a fundação do mundo. Por isso que ele diz lá, quando ele chega diante do sacrifício da cruz, Pai, passa por mim esse cálice, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E chega uma hora que ele diz assim, eu vim senão para este momento. O motivo principal de todo o meu período aqui, neste mundo físico, foi para este momento, porque estava estabelecido desde o princípio. Então, quando João, aqui no capítulo 1, está dizendo que no princípio era a palavra, porque não foi assim que o Eterno foi formando as coisas? Houve luz, houve luz. Criou-se em os céus e a terra, haja luz, haja separação entre mares e terra, haja as plantações, haja o homem do pó da terra, e assim foi formando, com a sua palavra. E essa palavra foi dando origem, foi formando as coisas, foi dando princípio. Por isso que aqui diz, verso 17 de João, capítulo 1. Pois a Torá foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e verdade por meio de Exua. Ou seja, os atributos de misericórdia e de verdade revelado lá, Moisés representa o nosso machia. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigêneo, que está ao lado do Pai, é o que o revelou. Este foi o testemunho do João, quando os judeus mandaram em Jerusalém sacerdotes e levita para lhes perguntar, quem és tu? Olha que interessante, irmãos, que, por isso que eu falei que quando nós estudamos, Afonso, os ensinos judaicos, nós compreendemos mais ainda o nosso Messias. João não fala que vimos a sua glória? Quando os abinos ensinam, Zé, que o Espírito de Deus, na sua tradição, está assim, né? No hebraico, literalmente, não é essa mesma tradução. Mas a sua Bíblia está assim, o Espírito de Deus pairava sobre a água. Os abinos dizem que ali, naquele momento, estava o trono de glória de Hashem. O trono da glória de Hashem. E eu ensinando, eu estudando, um livro de um dos maiores rabinos na literatura judaica, chamado Maimonides, chamado Guia dos Perplexos. Tenho dificuldade de falar essa palavra. Ele diz assim, Kavod Hachem, Kavod quer dizer honra, ou glória, a glória de Hashem. Foi o que Moisés pediu para enxergar. Kavod erra, mostra a tua glória. A palavra Kavod é glória, Kavod erra é uma expressão a tua glória. Designa, às vezes, a luz criada de maneira miraculosa por Deus. Preste atenção no que ele está falando. Designa, às vezes, a luz criada miraculosa por Deus. Referência a Gênesis 1, verso 3. E que ele também, num determinado lugar, separou para glorificá-lo. Ou seja, ele está querendo dizer que a glória de Hashem designa, em um determinado momento, a luz que ele criou miraculosamente. E que, em determinado lugar, ele estabeleceu para glorificá-lo. Para glorificar a Hashem. Em outras partes, designa a essência de Deus e o seu verdadeiro ser. Em outras, designa a glorificação a Hashem por todas as criações. Olha ele dando o significado da glória de Hashem. Vimos a sua glória. Lembra de João falando? Vimos a sua glória. Em um determinado momento, é a luz que foi criada miraculosa por Deus. Ela foi estabelecida para, em determinado lugar, dar glória a Hashem, a Deus. Em outra parte, designa a essência de Deus. Em outra parte, designa o seu verdadeiro caráter. Em outra parte, designa a glorificação ao Eterno sobre toda a criação. Essa é a glória de Hashem. Você quer conhecer a glória de Hashem? Vai comigo. Vai comigo em Hebreus capítulo 1. Vamos ler devagarzinho esse texto para a gente entender. Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo... Vamos ler de novo. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho a quem constituiu o herdeiro de... por quem fez o... Olha a visão judaica desses homens. Olha a visão judaica desses homens. Não eram cristãos. Não eram ex-judeus. Eram pessoas que conheciam a fé do seu povo e relatavam, enxergavam a presença do Messias mais latente ainda nos ensinamentos rabínicos. a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez o mundo. O filho... Leia comigo. O filho... Leia, irmãos. É o resplendor... É o resplendor da sua glória. O que é resplendor? Vocês já leram no dicionário? No hebraico vem da mesma conotação de luz que foi criada lá. Resplendor significa a luz intensa. A luz intensa que expressa a sua glória. O filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra se fez carne. Aí eu já estou dizendo, né? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas. O filho é o resplendor da sua glória. Quevodeha. Então, quando João está ensinando Bereshit, ele está te levando lá em Gênesis. Quando João está dizendo vimos a tua glória, ele está te levando lá em Êxodo para te lembrar do pedido de Moisés. Quando João está dizendo que Yeshua a Torá foi dada por Moisés e a graça e verdade por meio do Machia, ele está te levando lá na resposta que Moisés obteve do pedido dele, dos atributos de Hashem. Quando ele está dizendo que ele é a glória de Hashem, ele está querendo te dizer que a glória que foi designada para a luz da glória de Hashem representa a pessoa do nosso Machia. Então, quando nós estamos aqui cantando Ah, eu quero te ver. Se nós queremos ver a Hashem, passem a conhecer o nosso Machia. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Não abra mão desse Messias na tua vida e na minha vida. Precisamos expressá-lo para a humanidade, para que a humanidade o conheça e ele leve as pessoas à glorificação a Hashem. Adorar o único Deus sobre a face da terra. E aqui, eu só quero encerrar dizendo essa frase. Queremos de fato conhecer o nosso Machia para conhecermos ao Pai. Passa em conhecer a criação. Passa em servir a criação. Este é o caminho. Eu vejo que as igrejas criam tantas coisas que são boas, irmãos. Eu não tenho problema nenhum da gente ter conflito. Vocês já foram nas igrejas agora? Virou moda, né? E parece que a igreja tem patamares de moda. Teve um período que as pessoas chegavam perto de um outro, soprava, o outro caía no chão. E o outro caía, o outro caía e tal. Qual o sentido de cair no chão? Hoje, se você for em quase 100% das igrejas, na hora do louvor, fica um penumbre. Fica uma escuridão danada. E um monte de... Como que se fosse necessário isso para que nós entremos na presença do eterno? Irmãos, essas coisas, sinceridade, se eu apagar a luz aqui, se eu me apego a essas coisas para ensinar a verdade para cada um de nós, não faz sentido, irmãos. Nós podemos sim ter o nosso momento de confraternização, não vamos abrir, vamos ajudar esses jovens, vamos nos alegrar com eles, vamos incentivar, mas isso é só um caminho que nos faz chegar a objetivos principais. Isso quer dizer que se você aprende a louvar a Deus, no dia que você estiver em um lugar de luz você vai ficar um pouco calado. Não, vamos aprender as coisas mais principais. As coisas principais é a oração, é amor ao próximo, é viver aqui na nossa luta, no nosso dia a dia, cuidando um do outro, pensando no outro, lembrando da família, orando pela família, essas coisas que nos firmem, que nos firmam, de fato, né? E é isso que nós precisamos nos apegar. Então, aqui fica o sentido, queremos conhecer o pai, vamos conhecer o nosso machia? Queremos conhecer o nosso machia? Vamos servir ao nosso semelhante. Esse é o melhor caminho. Aí sim, nós precisamos aprender. Sirva o teu irmão na escuridão, não enxergando nada, louve na escuridão, sirva o teu irmão na forma onde tem muita luz, mas sirva. Este é o melhor caminho. O louvor é muito bom, é maravilhoso, nós precisamos cada vez mais orar pelo louvor, os meninos do louvor tem sido, os homens do louvor tem sido, as mulheres tem sido uma bênção para nós, para as nossas vidas, vocês são importantes para nós, mas nós precisamos nos apegar à palavra de Hashem, é ela que verdadeiramente santifica os nossos caminhos e nos faz verdadeiramente conhecer ao Eterno e o seu Messias. Que o Eterno conceda a cada um de nós um fim de Shabat muito abençoado, o início de semana e que você conheça a glória de Hashem através do nosso Mashiach, Jesus o nosso Messias. De fato, ele transforma o coração do ser humano. Amém? Vamos finalizar o Shabat?